Bem pessoal, agora há pouco foram revelados os e-mails de Bill Hinman, que era um diretor da SEC por volta de 2018 e que mostra uma discussão travada entre o Bill Hinman e o board da SEC e que comprova o caráter absolutamente subjetivo com que a SEC considera um ativo criptográfico como um security, um título de valor mobiliário ou um não security, os documentos só comprovam a desconfiança do mundo cripto em relação à atuação da SEC a SEC agora tornou público por meio do processo judicial Ripple vs SEC toda essa montanha de e-mails que na verdade era uma discussão entre Bill Hinman e William Hinman conhecido como Bill Hinman e o board de diretores da SEC, uma discussão travada lá por 2018 os documentos dão conta de que os funcionários da SEC e o próprio Hinman pressionaram para que o ETH não fosse considerado um título de valor mobiliário, ele deixou de lado toda a arrecadação de fundos supostamente ilícita que acompanhou a criação do ETH e acabou pontificando que a rede Ethereum e o seu gás, o ETH não seriam valores mobiliários mesmo assim eles pressionaram e deram uma solução bizarra para o caso da Ripple e da XRP e acabou evoluindo por considerar a XRP um security, eles tentaram uma reunião com Vitalik Buterin para encontrar respaldo em toda a argumentação fantasiosa que eles criaram nessa discussão que não tem nenhuma base fática agora vários advogados, ex-funcionários da SEC estão aqui no Twitter tratando da bizarrice com que esses e-mails se desdobraram essa discussão sem nenhuma base fática, agora todos podemos ver que Hinman ignorou múltiplas advertências no seu embate discursivo com o board da SEC, tinha uma análise com base em fatos inventados vários divorciados de fatos objetivos com muitas lacunas regulatórias criando somente confusão e subjetividade, então nesse momento a XRP segue volátil, a gente chegou a estressar aqui as uppers da banda de VWAP no intraday, agora a gente está estressando a primeira lower, mas é muito provável que isso aqui evolua para uma cunha para buscar a VWAP que está lá em 0.538, a XRP está volátil também por conta da própria movimentação da BTC que reagiu até na minha leitura positivamente a esses dados da inflação, muito provavelmente a reunião do Fed vai confirmar uma pausa nesse rally de aumento na taxa básica básica de juros, mas enfim, uma notícia boa aqui para o board do Fed, para o caso Ripple vs SEC porque além da decisão do board do Fed que vai pontificar uma pausa nesse rally de aumentos, é muito provável que esse caso Ripple vs SEC se desdobre de forma favorável a Ripple que é dona do código da XRP, daqui a pouco eu volto, vou fazer polkadot cruzame, quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.